A ocorrência aconteceu no Lago Norte, neste final de semana, as vítimas estavam em casa quando foram surpreendidas por dois assaltantes, sendo que um estava armado. Os criminosos a invadiram ali, amarraram essas vítimas e começaram ali a ameaçar, teve aquela sessão de tortura, aquela tortura psicológica ali, passando medo, exigindo ali joias, dinheiro, objetos de valor. E eles conseguiram uma certa quantia, pegaram alguns eletrônicos, colocaram no carro da família e estavam saindo da residência quando foram surpreendidos por policiais militares. Testemunhas viram a ação ali, acionaram a PM e ali tentando fugir da ação policial, os suspeitos aceleraram, teve início então a um acompanhamento por cerca de oito quilômetros. Esses suspeitos foram perseguidos por policiais até que abandonaram o carro e correram para uma mata. No cerco ali, essa mata de 40, houve uma troca de tiros e ali com o apoio do Bavó, também do BP Cães e outras viaturas ali, outras unidades da PMDF, um adolescente foi apreendido, esse menor tem 16 anos, confessou o crime e na sequência um maior foi localizado com ele. Os policiais recuperaram parte dos objetos que foram roubados dessa casa. A arma utilizada no crime, essa infelizmente por causa da mata, ali os criminosos jogaram no mato e essa não foi encontrada. O maior foi levado para a delegacia, a sexta DP, onde foi autuado por roubo com restrição de liberdade e também por corrupção de menor. Já o adolescente foi apresentado na DCA, onde foi autuado. E um detalhe é que o proprietário do imóvel, durante esse roubo, Nicole, ele teve os dentes quebrados ali por um dos assaltantes. No, thanks. Obrigado. Obrigado.